Bom dia, Elita. É Elita mesmo a pronúncia? Bom dia, Marcelo Vidal. É Elita. Elita, perdão. Elita, qual era a situação, hein, dessa família, a situação principalmente dessas crianças, quando vocês chegaram lá? Então, nós fomos acionados pelo batalhão de choque, onde eles haviam recebido uma denúncia, né, de maus tratos, abandono, isso caracterizado tanto com outros membros da família, adultos, crianças, e ao chegar no local, identificamos que as crianças estavam negligenciadas, estavam passando por situações onde estavam vendo brigas, enfim, estavam em situações de risco. A gente acompanha imagens aí, porque tinha um casal de idosos também, né, o Conselho Tutelar, a gente sabe que acompanha a situação de crianças e adolescentes, mas não só as crianças e os idosos também eram maltratados por esse casal, casal de traficantes, inclusive, o batalhão de choque foi chamado, os policiais estiveram no local, esse homem fugiu, o agressor, depois ele voltou para a casa, assim que os policiais foram embora, ele voltou ameaçando os familiares, a polícia foi chamada novamente, quando chegou ele trocou tiros com os policiais e acabou morrendo. Esse homem que agredia os próprios pais idosos e também as crianças. E a preocupação, ô Hérita, com relação às crianças, né, com quem que elas ficam agora? Então, as crianças nesse momento, elas se encontram numa unidade de acolhimento do nosso município, né, já estão assistidas, já estão cuidadas, já estão alimentadas, inclusive uma delas tem um tratamento que é realizado no Hospital Araújo Jorge, que a mesma tem um câncer, né, um câncer renal. E nós já fizemos contato também com o hospital, já falamos com a equipe pediatra do hospital, que inclusive é a equipe que assiste a questão da saúde de uma das crianças, lembrando que é uma criança de dois meses envolvida, na verdade um recém-nascido, uma criança de um ano e cinco meses e outra criança de dois anos e seis meses. Essa criança de dois anos e seis meses é a que faz o tratamento de câncer. Então, hoje as crianças estão bem, tá, já ocorreu a manifestação junto ao nosso judiciário para que possa, sim, alguém da família acolher, inclusive essa avó, é a avó que diretamente cuida dessa criança de dois anos e seis meses, tem a guarda dessa criança, então agora a luta é para que ela possa acolher todos os seus netos. Olha, que drama, hein, que drama que essa família vivia nas mãos desse casal. Olha a situação, o imóvel, né, totalmente ali sem condições, né, Elita, imagina o mau cheiro, imagina a sujeira que estava lá dentro. É, inclusive um local naquele momento identificado insalubre, né, acredito que devido também à situação que todos estavam vivendo, outras pessoas ali da família, havia irmão desse agressor, havia outros familiares que residem lá nessa casa. Então, todos estavam à mercê de ameaça, de situações constrangedoras e isso fez com que, né, com a ajuda aí das denúncias da população, nós pudéssemos chegar e intervir. Tá certo. Elita Arantes, conselheira tutelar, trazendo informações sobre esse caso que aconteceu no final de semana. Graças a Deus, agora as crianças estão protegidas, porque, imagina, uma criança de dois meses, uma de um ano e outra de dois anos, sofrendo maus tratos de quem deveria proteger, né, do pai, da mãe, de quem deveria dar atenção, carinho, amor, infelizmente isso não acontecia. Que agora elas tenham muita proteção, tenham muito carinho aí daqui pra frente. Obrigado, Elita, pelas informações, pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a todos que estão acompanhando o jornal.